E aí, gente, beleza? Eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal e eu queria falar um pouquinho, né, de modo geral no vídeo de hoje, sobre essas perguntas todas que eu venho recebendo, que são muitas, ó. Então, por exemplo, aqui, perguntando sobre dica de guitarra boa, né, perguntando num valor de R$ 1.500, tem gente que me pergunta aqui, ó, me pergunta muito sobre pedais, o que mais? Ó, por exemplo, isso aqui é uma pergunta interessante, ele sempre tocou com os dedos, dedilhado, e ele não está se adaptando à palheta, isso aconteceu comigo também, né? Esse aqui foi o Verdinho Silva que falou sobre isso, ele falou, teve gente que perguntou se eu vou deixar a live, salva no canal, sim, todas as minhas lives ficam salvas. Outro que me perguntou sobre pedaleira, a diferença entre a Z1, a Zoom, G1, X, Next, né, e a Next, né, foi o Vance. E, enfim, tem muitas perguntas variadas, ó. Opa, aqui um elogio, o melhor canal de guitarra do YouTube, obrigado, Thiago Vidal. O Márcio Brown Coelho também falou, que concorda. Enfim, o que mais? Outras perguntas, ó, eu estou procurando isso mesmo, arranjos para aperfeiçoar bem, escalas estou estudando, mas arranjos fundamentais para fazer uma boa música, então, enfim, não, aqui não foi numa pergunta, né? Ah, alguém perguntou do contrabaixo também, né? Tá aqui, eu gosto de tocar contrabaixo bastante também. Tem mais perguntas, tem um monte de perguntas que eu não estou conseguindo responder tudo, né? Sugestão de tema de vídeos, tenho muitas responsabilidades, como conciliar com os estudos. Isso eu já falei bastante, esse é o Ícaro, né? De vez em quando a gente bate o papo pelo WhatsApp. Já falei bastante sobre como conciliar essa questão de estudar e as suas responsabilidades. A escala menor harmônica, que eu falei aqui, o melhor vídeo até hoje sobre esse tema, foi o Wallace, o Wallace Moura. O que mais? Ah, para, 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 aqui, esse lance de usar pedal board com pedais analógicos com digital, isso aqui foi interessante, ele deu uma opinião sobre usar pedal, usar pedaleira, falou sobre a questão da tecnologia de cada um, da sonoridade de cada um, como foi o Anderson FC, foi muito bacana o que ele falou aqui, bem interessante. Bom, basicamente, ó, outro aqui, Rafael Santana. Ele falou... Ah, ele está falando de improvisação, dos acordes, ele tem o livro de improvisação do Almi Shediak, ele tem o do Ian Guest, ele tem os acordes arpejo de escala do Nassu Faria, e agora ele se inscreveu no meu canal, né? E aí ele falou, mas tenho que admitir que mesmo com esses livros eu não consigo encontrar uma coerência entre tonalismo e modalismo, é a questão da música tonal e a música modal, né? E a harmonia funcional. Eu sei que existe uma coerência, mas estou precisando de ajuda. Eu gostaria de fazer, se você pode me ajudar. Sim, né? É que esse assunto aí é legal de a gente falar sobre a questão da música modal e da música tonal. Por quê? A música modal é o seguinte, na minha cabeça eu penso assim, A tonal, a gente pega, ela é retinha, né? A modal, o que acontece com a modal? Ela não é tão reta, ela segue caminhos mais ou menos esquisitos. Porque aí a gente aprende, a escala maior, ela é toda retinha, né? Aí na música modal, a gente percebe que a escala vai seguir um caminho diferente, ó. E fica uma mistura só que, na verdade, a base toda da modal está na própria música tonal. E é isso que é difícil de fazer as pessoas entenderem. Por isso que eu não falo muito de música modal aqui, de modos. Porque eu entendo que pra chegar nos modos, tu precisas ter o quê? A escala maior na mão, o campo harmônico maior na mão, as tríades, as téticas. Tem que estar com tudo na mão pra poder passar pra música modal de forma tranquila. Sem muita pressão, digamos assim. De ter que... Ah, mas peraí, na música modal, por exemplo, o modo lídio, né? O modo lídio, dó lídio, é a quarta aumentada. Aí tu fala, ô, mas peraí, o que é quarta aumentada? Não, entendi quarta aumentada. E agora como é que eu faço isso no braço? Bom, o quarto grau vai ter uma quarta aumentada. Onde é que eu vou encontrar isso daí? Por exemplo, um dó lídio, a gente vai encontrar com a seguinte escala. Dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá e si. Mas que escala é essa? Essa é a escala de sol. Então eu posso utilizar o mesmo campo harmônico de sol tonal na música modal aqui com o dó lídio. Então é uma outra maneira de enxergar os modos. Não só naqueles sete dezenos da escala. Modos não são apenas escalas. É isso que o pessoal tem que entender. Bom, ó, aqui, cadê, cadê, cadê que é mais? O pessoal pergunta se eu dou aula por Skype. Vocês já sabem que eu dou, né? O pessoal pedindo pra eu criar uma playlist desses estudos. Mas aí já é demais também, né? Vocês já querem tudo de mão dada, de como é? Mastigado aí pra vocês. Aí vocês têm que ter algum trabalho, né? Pelo menos se organizar aí. Ó, o que mais? Tem bastante coisa aqui, gente. Enfim. A questão é o seguinte. Nesse emaranhado de perguntas, o que que eu percebo? E o que que eu quero deixar de dica pra hoje, pra vocês? É que é o seguinte. Eu percebo que a cabeça de vocês está cheíssima de informação. É muita informação. Por exemplo, é tonal, é modal, é improviso, é pentatônica, é escala maior, é não sei o que mais, é pra cá, pra lá, é muita coisa. Meu Deus, onde é que eu vou? O que que vocês têm que fazer? Primeiro, zera tudo. Limpa a mesa. O que que precisa colocar em pauta aí, na tua mesa? Primeiro, tu consegues, é uma coisa que eu sempre falo, parece até um mantra, né? Mas, tu consegues tocar uma música do início ao fim, ela inteirinha, bonitinha? Consegue? Então, isso se consegue, significa que tu já, o quê? Já tens uma mão direita bem desenvolvida e é uma mão esquerda bem desenvolvida em termos de acordes, de solos, né? De coisas, por exemplo, né? Eu consigo fazer acordes. Consegue fazer isso daqui? A mão direita consegue fazer batido? Por exemplo, consegue fazer algum solo? Algo aqui meio counter, meio jazz, sei lá o quê. Mas aqui eu tô fazendo sem palheta. Consegue dedicar sem palheta? Consegue tocar com palheta? Consegue executar as técnicas? Band, por exemplo, né? O off, o merom e todas essas papagaiadas aí. Arpejo, sweep picking, two hand. E tudo mais, né? A trilha desaberta, a trilha de fechadas e por aí vai, né? Ei! Eu pensei num tom e executei outro, enfim, uma confusão na minha cabeça. Percebe que eu tô falando de um monte de assunto? Então, o que que tem que acontecer? Vocês têm que organizar esses assuntos. Começa pelo básico, cara. Começa pelo básico. Se tu tá completamente perdido, começa por onde? Acordes. Ah, não sei o que estudar. Estuda acorde, cara. Estuda acorde. Pega lá acordes maiores. Perdão. Ah, beleza. Já só consigo executar os acordes maiores e menores. Consigo encontrar em qualquer lugar do braço esses acordes. Já esgotou, digamos assim, os acordes maiores e menores no braço inteiro? Vai pros acordes com sétima. Então, tá sacando que cada assunto tu tens que organizar por assunto. Senão tu vai ficar louco de querer estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, pega assim, durante um mês que eu já falei aqui, no primeiro dia do ano de 2017. Organizei lá pra vocês estudarem, né? Organiza por tópicos, coisa por coisa. Então, assim, uma coisa que vocês podem fazer. Reúne o material de vocês e dá uma olhada lá. Pega lá, dá uma olhada. Pera aí, o que é que aqui eu posso separar pra estudar? Então, pega algo que realmente vai te trazer resultado na hora de tocar. Então, lá tu vai estudar slap na guitarra. Por exemplo, né? Eu não tô fazendo porque eu não sei fazer muito bem essa técnica de slap na guitarra. Mas aí tu pega aquilo na... Ah, eu vou estudar isso aqui porque isso aqui é legal pra caramba. Qual a aplicação na maioria das músicas do slap na guitarra? Essa é meio pouca, né? Meio pouquinho aí a aplicação. É o seguinte, o que é que pode servir de aplicação legal pra ti? Escala maior. Estuda escala maior, cara. A triade. Estuda triade. Tem aplicação prática. Então, tá sacando? O lance todo está em organizar por assuntos em que realmente vão te trazer resultados. E tá aqui o canal, tá aqui mais esse vídeo. E aí é o que eu te falo. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se gostou do vídeo e tem alguém que precisa dessa dica, compartilha. E também se inscreve no canal, porque aí tu vai ficar por dentro dessas dicas todas. Tá? Então, segue esses conselhos. Pega o primeiro vídeo que eu fiz desse ano. Pega lá, digita lá por data, procura lá. Dá pra procurar de diversas formas os vídeos no canal aqui no YouTube. Então, digita lá, né? Primeiro de janeiro de 2017, vocês vão ver lá uma organização pra estudar pro ano inteiro. Tá legal? Então, é isso daí. Se inscreve, dá o like e compartilha. Abraço. E a live que ia ser hoje, não vai ser hoje, vai ser no dia 23. Aí vocês vão ter tempo de se organizar. Dia 23, uma quinta-feira. 20 e 30 até as 21 horas. Meia horinha de live aí falando sobre como tirar a música de ouvido. Beleza, gente? Um abraço e até amanhã.